Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos juntos, beleza? Estamos aqui na Deputado Cantilho de Sapaio, 6253, Nova Parada. Vamos no Parque Taipas, um ponto aqui para chegar na Parada de Taipas, aqui em São Paulo. Costa do Pirituba, São Paulo, Brasil, certo? Aqui ao lado da Lapa, Barra Funda, né? Mais conhecido em Pirituba, também muito conhecido. Estamos aqui na Deputado Cantilho de Sapaio, na outra ponta da linha, vai lá no terminal Cachoeirinha, beleza? Vou mostrar para vocês aqui um conceito de uma panela, sim, senhoras, falhando com vocês, não é? Porque a panelinha, que eu não mostrei ontem funcionando, já entreguei. Cheguei aqui nove horas, é quinze para as nove, né? Que eu abro nove horas. E a cliente já estava na parte esperando, não deu tempo nem de filmar, então, para concluir, não é? Essa falha, e retificar, não é? Retificar aí o acontecido, que eu vou mostrar, e eu vou arrumar a panela aqui bem estragada, tá certo? Temos aqui o anel de vedação dela, né? Que é a borracha. Tem as ferramentas que eu vou usar, vou colocar aqui ao lado, ó, só para vocês verem o que eu vou usar. Tá? Vou usar essas ferramentas aqui, ó, o motor desse lado. E o mais importante, dá o like, né? Dá uma paradinha aí, dá o like positivo, que estamos com vocês sempre. Tá certo? Vou procurar ser bem rápido, para mostrar uma panela bem estragada. Totalmente entortada, totalmente entortada, certo? Toda amassada, tá? Fundo estufado, tudo estufado, olha como está a situação, ó. Tudo estourado, né? Na verdade. Então, vamos começar por aqui. Vamos ver, é, como é que está a situação, ó. A tampa nem entra. Olha, gente, ó, dá uma olhadinha, ó, como está a situação. Estou mostrando para vocês, ó. Ela nem encaixa direito aqui, ó. Olha como está. Tá vendo? Toda estragada. E nós vamos fazer o que? Eu vou consertar a primeira tampa. Tá certo? Vamos pôr a panelinha aqui. E vamos para... Para a tampa. Beleza? Eu até que indicou. Cô, que já dá. Bom. Primeiramente, vamos acertar essas aberturas aqui, certo, gente? Vamos fazer o alinhamento, para abrir, né, o canal. Senão não cabe a borracha, certo, gente? Aí não cabe a borracha. Vamos começar por aqui. Vamos usar uma ferramenta bem grossa. Uma talhadeira, né? Vamos usar uma mais fina. Vamos usar uma mais fina ainda. Essa quadrada é muito dura. Muito dura. Bem dura, gente. Muito dura. Vamos dar uma aceitada no fundo dela. Você desligar. Você desligar a câmera, não esquenta a cabeça. Porque a câmera minha está dando esse trabalho aí. Então, não tem... Aí. Está dura essa panela. Está dura. Está dura. Estou com outra ferramenta aí que eu não achei agora onde está. Que eu já fiz no jeito. Bom, agora vamos pegar a lima. Vamos acertar. Vamos lá. 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 Se não a borracha pega aqui né gente Certo Tem que rebaixar Se não a borrachinha pega aqui Certo Vamos lá Conheça todas as pessoas que estão no comentário com nós Homens, mulheres, crianças, rapazes, meninas Certo gente Tem vários canais aí Vá lá conhecer, compartilhe Ganhe uma inscrição né Ganhe lá amigos Não é uma inscrição que você vai ganhar gente Muitas inscrições conhecendo as pessoas Certo E eles vão indicar outras pessoas também E as outras pessoas também vão ser amigos nossos Amigo e amiga né Tem que compartilhar, não tem jeito Se quiser ganhar amigos tem que compartilhar Vai lá Vai conhecer lá Todos aqueles que estão no comentário O que é mais importante né Certo gente Aqui tem que dar uma ajeitadinha ainda Que tá um pouquinho meio torto né Um pouquinho agora nós temos que fazer o que? Vou pegar uma lixa aqui E vocês vão dar o like aí Enquanto eu boto Já Aqui tem uma lixa bem velha né Bem velha mesmo Velha ou velha né Então nós vamos passar ela aqui ó No canal Deixa eu ver sim Tá aqui meio sujo né gente Que Não é eletrônica né Aquela lixa de ferro Tá bom gente Bem grossa Às vezes que é pra poder Alisar mesmo Pra borracha não ter problema Eu vou arrumar a tampa Certo gente Se você desligar aí Esquenta a cabeça Vocês olhem aí A panela de pressão Tá tudo numerado Eu tô numerando aos poucos né Que o canal é novo Vai fazer Vai fazer três meses ainda Né Eu tô numerando aí Mas vocês procuram aí A anterior a essa aqui A filmagem mais recente Que tem várias panelas né Tem várias panelas Cada um ensinando alguma coisinha Certo gente Essa parte aqui Que tá bem moidinha Tá Bem moidinha mesmo Bem mascadinha né Depois eu dou mais uma arrumadinha Certo gente Tem que passar bem A Bem a Aqui que vocês podem ver Ó O caroço né Vai funcionar como assim Não tem jeito Tem que saber da Aquele trato Bom Vamos agora Dar umas pancadas na panela Certo gente Aqui estamos Com essa Pulo do Marcão Certo gente Pulo do Marcão Canal número 1 Do Marcos Mestre Dá uma olhadinha lá Pulo do Marcão Conheça lá Vai lá Nós estamos com 19K Beleza?